Um grande foco na cultura que gera inovação é o foco em pessoas. Ter as melhores pessoas e tirar toda a burocracia da maior liberdade possível para as pessoas fazerem o que elas fazem de melhor. E isso aí gera inovação. Não é processo, não é burocracia, não é regras. É realmente ter pessoas que confiam, pessoas excelentes que vão inovar de baixo para cima e melhorar as coisas. Eu acho que esse é o foco principal. E, obviamente, tirar tudo, toda a burocracia da história, todo o processo da história, para realmente essas pessoas fazerem o que elas fazem de melhor. E nesse ambiente, quando se encontra, alguém que se espera? Entrega. Entrega, entrega, entrega. Entregar o melhor possível, o máximo possível. Eu acho que é alta performance, alto desempenho. Não é focado em trabalho duro ou horas ou qualquer coisa assim. O que se espera é que a pessoa entregue coisas incríveis, que tenha ideias incríveis. Desenvolva essas ideias e entregue essas ideias. Eu acho que esse é o principal. Pelo menos o nosso time é o que a gente espera. Legal. E, só para sinalizar, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em vários políticos, e dizem, uau, talvez seja só possível lá, desde as empresas como Netflix ou, enfim, todas aquelas que estão lá naquele ambiente. Mas, pensando em uma empresa brasileira, talvez pequena, pequeno forte, como que a gente pode trazer inovação? Inovação é incrível aqui, acho que não tem barreiras. O pessoal fala, vale o que diz por quê? Porque tiveram vários casos de sucesso lá. Mas, tem N problemas lá que não existem aqui e vice-versa. Não tem nada de especial, não tem nada de mágico. Não é aquela coisa de florzinhas e butterflies, como existe, como o pessoal pensa. É a mesma coisa, são as mesmas pessoas com os mesmos problemas. Sim, se acha alguns profissionais com alguma cultura um pouquinho diferente, mas o importante para inovar é ter as pessoas certas. E as pessoas certas, elas estão aqui também. Tem pessoas incríveis aqui. O meu time de desenvolvimento na minha startup está aqui no Brasil, na sua grande maioria. E isso não é, não é, não tem por que não acontecer. Acho que isso é extremamente importante levantar. Não tem nada de mágico lá. Absolutamente nada. Tem várias pessoas juntas e que acabam causando isso aí, juntar as pessoas certas no lugar certo.